Olá! Começa agora mais um episódio de Caminhos do Chefe. A nossa chefe de cozinha vai ao restaurante e investiga como o prato é feito. Posso invadir aí dentro, Ninho? Achei aqui a prova do crime. Olha o abacaxi. Costela no bafo. O segredo é a mistura de carne. Você quer que eu te dê o pulo do gato? Tem manteiga, gente! Aqui no programa eu vou usar minha bagagem para ir no restaurante, descobrir todas as receitas e depois vir para cá te contar o segredinho passo a passo de cada uma. No programa de hoje vamos ao Caxambir. O tradicional bar da Zona Norte é comandado pelo casal Márcia e Marcelo há 16 anos. Márcia, tem uma história super interessante como começou o Caxambir, né? Que você estava me falando. Era um boteco de um português. O Marcelo vinha beber aqui todos os dias com os amigos, vinha do trabalho, vinha com os amigos. O português não aguentava mais. E aí, um belo dia, ele querendo ir embora e todos os amigos aqui bebendo. E ele falou, vamos embora, vamos embora. O Marcelo falou, não, a gente quer ficar. Ele falou, eu quero vender isso aqui. O Marcelo, então eu compro. E comprou, bêbado. Chegou em casa com menos uma folha de cheque. Ela pergunta, amor, cadê essa folha de cheque? Comprei um bar e virou esse sucesso todo que é o Caxambir, né? Qual o diferencial que você acha que o Caxambir tem, assim, que fez esse sucesso todo acontecer aqui? O nosso diferencial é uma comida farta. A gente tem vários tipos de comida que as pessoas não conseguem desenvolver de casa. E aí vem aqui e vai comer bem, com um preço justo. Você sabe que daqui a pouco a Gisela Abrantes, nossa chefe maravilhosa, vai investigar lá na cozinha um prato. Você não está com medo dela roubar a receita e passar para o pessoal de casa, não? Não, ela vai fazer muito bem. Tenho certeza disso. E se roubar a receita do principal prato da casa? A gente abre uma filial. Olha isso! Costela no bafo. Gisela, você nunca tinha vindo ao Caxambir, mas já tinha ouvido falar isso? Já. Aqui a comida é farta, né? Comida de boteco. Eu nunca vim. Mas, assim, aquela comida mesmo que todo mundo gosta, né? Que tipo de comida você acha que vai encontrar aqui, então? Muita caloria e muita felicidade, né? E eu vou investigar aqui, né? A gente não sabe qual vai ser o prato ainda da preferência popular aqui do Caxambir. Mas, com certeza, vai ter muita caloria e muita felicidade. Então, não demora, tá? Porque eu estou morrendo de fome, de verdade, hoje. Boa tarde. Cliente do Caxambir. Anos? Muitos anos. Desde a fundação, né? Eu sou morador do bairro também. Qual o prato que se fosse pra você escolher, pra fazer uma receita em casa, qual você escolheria? O pastelzinho com camarão é maravilhoso. O pastel de carne seca, que é uma novidade aqui, também é muito bom. Agora, o batismo mesmo é o chope. Adoro o infarto completo. Adoro, porque tem carbo de sol, farofa, coração. Adoro. Ai, com certeza o infarto completo. Maravilhoso pra um grupo. A gente sempre vem em grupo aqui. Não tem como. Melhor lugar pra reunir a galera. Já tentou fazer alguma coisa em casa daqui, não? Não, na verdade, não. Nunca tentei. Então, agora está prestes a serem revelados os segredos aqui dos pratos principais. Você escolheria qual, então, pra ser feito em casa? Custelinha do Bafo. Custelinha do Bafo. Qual o prato que mais sai aqui na casa, que mais vende, mais é pedido? Tem um dos petiscos aí maravilhosos na casa, que é o infarto. Ó, esse... Não tem como você vir aqui e não pedir ele. O que você acha que tem esse nome? Cara, que só tem comida neurótica neles, entendeu? São coisas que, realmente, quem tem problema de coração é capaz de infartar, né? Deixa eu atrapalhar o casal aqui, tudo bem? Se fosse pra vocês escolher um prato aqui no Caxambir, qual o prato que você escolheria? Vou perguntar pra ele. Olha só, aqui é famoso muito pela costela, mas só que hoje a gente vai pedir um prato um pouco diferente, que é o infarto completo. Isso porque é um casal fitness, né? Dá pra ver que é um casal pedindo infarto completo. Nada de saladinha, então, né? Ah, não, final de semana pode, final de semana tá liberado. Ó, resultado daqui a pouco pra Gi, hein? Gi, prato escolhido e eu acho que é um dos desafios mais trabalhosos que você vai ter aqui do programa até hoje, pelo menos que eu tenha visto. É tão grande a receita que você vai ter que fazer, que, olha, eu acho que nem cabe nessa mesa aqui, né? Jesus Cristo! Quantos ingredientes você acha que tem nisso aqui? Muita coisa, olha. Caraca, eu tô vendo aqui, ó. Acho que ela tá chocada ainda, gente. Ela não tá acreditando. Eu tô chocada, porque, assim, comer tá fácil. Como isso aqui, ó, fácil. Mas fazer isso tudo, ó, caraca, ó, farofa, linguiça calabresa, carne de sol, carne seca, aipim, vou salivar na hora de falar aipim. Aipim, torresminho, o que mais? Coração de galinha, ó. E tudo acebolado, né? Isso é exatamente um infarto completo. O nome não poderia ser mais perfeito que esse, né? Bom, o negócio é que a gente vai ficar aqui, não vamos pra cozinha, porque a gente vai demorar o dia inteiro pra comer isso, né? Mas vamos comer tudo, rapar esse prato. Você acha que é tudo fritura, tem alguma coisa assada? Qual a técnica usada aqui? Então, essa carne de sol, ela pode ser assada ou fritinha. E a carne seca também, mas eu acho que ele fritou tudo, tudo na fritadeira mesmo. Quando for lá dentro, eu vou descobrir isso. E o coração de galinha, até o coração, você acha que ele foi frito? Não, é, puxado na frigideira ali. Tô vendo que você tá com uma dúvida na farofa aí, de alguma coisa. O que que tem? Torresmo, carne seca na farofa, bacon, tudo junto. Então, Gi, vai tirar a sua dúvida da farofa, se é assado, se é frito, se é a cebola que tem algum segredo, porque agora é a hora de você investigar na cozinha, hein? Tá bom. Eu vou ficar aqui. Vou comer mais um bocadinho e vou lá, tá? Mais um bocadinho? Já comeu demais. Palhaça. A gente me parou de comer essa mulher aqui. Oba! Tudo bem, Givanildo? Fiquei sabendo aqui que o senhor sabe tudo o que acontece nessa cozinha. Faz tudo, né? E aí eu acabei de comer aquele prato infarto. Então, tenho umas dúvidas. Por exemplo, quais são as carnes que entram naquela farofinha? A farofinha é farofa de torre. Ah, só tem torresmo. Só torre, ave e cebola. Alho e cebola. Ótimo. E a linguiça? Calabresa, né? É. Ela é frita no óleo? É frita. E, por exemplo, aquele coração? O que ele leva no temperinho do coração? Coração é alho e sal de cebolinha. Cebolinha? Ah, mas aí... É refogado. É na frigideira, então? Isso, é refogado. Refogado na frigideira. Ele não é cocido antes. Calma, aí a gente dá uma chaninha nele no óleo. Ah, tudo vai na fritura, no óleo e depois, na hora que pede, dá uma esquentadinha assim. Caraca, eu infarto mesmo, hein? Eu comi aquele prato todinho. E o torresmo? Tem um jeito de fazer torresmo mineiro que bota bicarbonato no torresmo? Ou cachaça, ou os dois. Ninguém usa bicarbonato. Não? Não. Nem cachaça? Nem o nosso segredo também, nem todo o segredo, a gente pode ensinar também, sabe? Ah, tem cachaça, você não quer me contar? Ah, vai, sim. Depois de colher informações no Cachambir, a nossa chefe vai para a cozinha. Será que Gisela Brantes vai conseguir reproduzir o infarto completo? O prato, o infarto é bem completo, tem eipim, linguiça, coração. Então, hoje, vamos ter que agilidade nessa cozinha aqui. Hoje, a chefe Gisela Brantes encara seu maior desafio no programa até agora. Um prato cheio de etapas e carnes variadas. Quantos ingredientes você acha que tem nisso aqui? Parofa. Linguiça calabresa. Isso é exatamente um infarto completo. O nome não poderia ser mais perfeito que esse, né? Gisela, ela provou com toda a atenção e conseguiu dicas preciosas. Tudo vai na fritura, no óleo e depois, na hora que pede, dá uma esquentadinha assim. Caraca, é um infarto mesmo, hein? Eu comi aquele prato todinho. Agora, Gisela vai para a cozinha reproduzir todas essas delícias. Será que vai dar certo? Estamos chegando aqui do Cachambir, que a gente comeu pouco lá, vocês viram, né? O prato infarto é bem completo, tem eipim, linguiça, coração, carne de sol, carne seca, nossa, mil coisas, farofa, mil coisas, né? Então, hoje, vamos ter que agilidade nessa cozinha aqui. Vou começar pela carne seca. Carne seca, cebola, alho, louro, pimenta e azeite. Essa carne seca, a gente já deu fervura nela, né? Duas fervuras para tirar o sal. Mas é muito melhor você deixar na geladeira do dia anterior, trocando a água duas vezes, ela vai ficar mais gostosa. Vou colocá-la na panela de pressão. Depois que pegar a pressão, a gente vai contar 30 minutos. A única coisa que a gente colocou aqui foi a água e a carne. Bom, continuando agora, vocês lembram, a gente também tinha carne de sol. A carne de sol é um pouco menos salgada, ela precisa ter uma fervura antes para sair o sal. É bom você deixar de molho também, do dia anterior, se você puder, tá? Os ingredientes. Carne de sol, manteiga de garrafa, alho, pimenta. A gente já cortou aqui, ó, em cubinhos. Vou tampar para ser mais rápido, mas a ideia da carne de sol é ficar fervendo, jogar água fora, ver como é que tá, provadinha. Se não tiver sal, vai mais uma fervura ou duas. Então, enquanto as carras estão cozinhando, vou adiantar aqui o aipim, ok? Para o aipim, eu vou precisar dele. E aipim, óleo e sal. Vocês lembram da questão do aipim, né? Se ele for ruim de todo, a gente vai botar para cozinhar na água quente. Se ele não estiver cozinhando, o que você faz? Joga gelo nele e aí vai dar certo. Vou descascar aqui o aipim. Vou botar esse aipim para cozinhar, porque depois ele é frito, né? Vou colocar um salzinho e tampar. Vou fazer o teste agora da carne de sol. Vou abrir aqui nossa panela. Tirar uma aqui para ver, ó, se tá ok. Já tá legal, ó. Então, vou escorrer essa carne. Para depois dar uma fritadinha nela na manteiga de garrafa. A carne seca já tá boa. Tá bem cozidinha no ponto de desfiar, tá? Eu já tô com uma aqui desfiada, mas em casa você vai desfiar ela. Você pode desfiar na mão, pode desfiar na batedeira. E aí é legal tirar um pouquinho dessas gordurinhas, né? Bom, vamos puxar a carne aqui de seguinte maneira. Vamos colocar um azeitinho. Vou colocar a carninha desfiada. Vou colocar o alho inteiro. E depois a gente tira o alho, só para dar um saborzinho. Uma folhinha de louro. Um pouquinho de pimenta. Quando ela começar a dar uma fritadinha, eu vou colocar a cebola. Já tô colocando a cebola, como eu falei. Que a minha carne seca já tá ficando bem fritinha. Mais um fio de azeite. Aproveitando que eu tô tomando conta do fogo aqui, ó. Já vou colocar nossa carne de sol. Pra dar uma fritadinha na manteiga de garrafa. Essa cebola da carne seca, ela podia ser mais murchinha. Mas como lá eles fazem a cebola crua, eu vou deixar ela aparecendo. Você preferir em casa, faz ela um pouquinho mais douradinha. Também fica ótimo. Vou tirar o alho e vou tirar o louro. Vou tirar a carne de sol. Ela tá bem fritinha. Esse prato, ele demora um pouco mais, porque a gente tem muitos ingredientes. Mas também, né? Bom pra caramba. A linguiça é muito simples. A gente só vai fritar a linguiça no óleo. Linguiça e óleo. Meu óleo já tá quente. Cortei a linguiça assim, ó. Com delas grossinhas. E vou colocar pra fritar. Tão rápido. Quase que não devo pegar o prato. Eu tô aqui com a carne seca, carne de sol e linguiçinha prontas. Agora eu vou temperar o torresmo. Tocinho, cachaça, óleo, cebola, sal e pimenta. Já tô com ele aqui picadinho. Vou colocar a cachaça. Esse tocinho do torrejo, o bom, ele ficar duas horas aqui na cachaça. Eu já tô com um aqui, vou pegar, vou secar ele, temperar com sal e pimenta pra poder fritar. Tem gente que tem medo de fazer dessa maneira como eu tô fazendo direto no óleo. Você pode fazer também na panela de pressão, colocar óleo na panela de pressão, mas aí você tira a borracha da panela de pressão, que não é pra dar pressão. É só pra ele ficar purpurucando ali, pipocando na panela, sem te respingar. Não tem um acidentezinho. Já vou pegar papel, pra já, já escorrer. E na sequência, eu já vou tirar meu aipim, vou escorrer meu aipim, que deve estar pronto, enquanto isso aqui tá fritando. Quase pronto, meu torresminho. Muito bem, vou dar uma nova organizadinha aqui rapidinho pra trazer o coração e a farofa. Coração, alho, limão, tomilho, manteiga, pimenta e sal. Tô temperando aqui o coração com um pouquinho de limão. Bem já na hora de fazer pra ele não ficar ressecando. Cozinhando aqui no próprio limão. Vou colocar a pimenta, salzinho, colocar a manteiga, o alho inteiro, depois a gente tira também. Gostoso, é um coração na chapa, né? Tipo churrasquinho. Se você tiver uma churrasqueira em casa, for bem afortunado, vai lá na laje, dá aquela puxadinha aqui, impressiona muito mais. Coração tá pronto, vou fritar o aipim e vou passar pra farofa. Se colar um aipim no outro, dá tempo aqui ainda no óleo de separar. É bom ele ficar bem sequinho. Tem gente que prefere ele mais branquinho, mas acho que a maioria gosta dele assim, tostadinho. Ainda dá pra comer ele com manteiga de garrafa. Tá pronto o nosso aipim. Agora a gente vai partir pra farofa e vamos estar com o prato completo. Bacon, farinha de mandioca, manteiga, sal e azeite. Vou colocar um pouquinho de azeite, só um pouquinho, pra ajudar o bacon, dar uma douradinha. O bacon, ele vai, ele doura sozinho, né? Obviamente, mas o azeite aqui vai dar uma agilizada. E o... Rafa tá chegando. Tá meio atrasada hoje. Meu bacon ainda não tá muito douradinho. Vou incluir agora a farinha. E vou colocando um pouquinho de manteiga aqui nas laterais. Gi, cheguei! Já tá quase tudo pronto. Dá um beijo. Só a farofa? Já tá acabando, é isso? Já fiz tudo. Que delícia. E olha que foram muitos ingredientes hoje, hein? Mas essa farofa aqui, você fez com o quê? Bacon. Bacon, delícia. Mas eu quero saber o seguinte. Se eu quiser substituir esse bacon por uma dieta, ou porque bacon é caro, tem como, né? Tem, você pode chamar a Neide. É, lógico. Essa é a nossa dica pra chamar a Neide Marco, minha amiga. Oi, Neide. Neide, como é que você substituiria essa farofa lá no seu programa? Exatamente, assim. Tem pão, né? Temos vários pães em casa, fica dormido. O que que eu faço? Eu coloco ele pra aquecer no forno e esmago ele grosseiramente. Pego alho, faço um refogadozinho, salpico salsinha por cima ou cebolinha, tá pronto uma farofa. Neide, inclusive o Mesa Brasil Sesc é uma grande rede de solidariedade que recolhe doações, né? E distribui pra instituições que necessitam, como creches, escolas, é isso? Exatamente, são 850 instituições cadastradas e esse ano nós distribuímos 950 toneladas de alimento para essas instituições. Além disso, nós temos 100 voluntários ajudando no programa. Que ótimo, hein? Muita gente ajudando, generosas. E agora, Gi, a gente vai deixar você cozinhando esse infarto completo. A gente não vai infartar fora daqui, né? Então vamos fazer uma coisa bem baratinha ali, né? Até já. Te encontro daqui a pouco. Vamos, Neide. Tá cheirosa. Vou começar a montar. E já vou começar a arrumar minhas coisinhas nas panelinhas. Gi, tá lindo isso aqui hoje, hein? Olha, bem diferente do Caxambi. Eu vi que você colocou em panelinhas e tal. Que lá vem numa tábua, né? Bem diferente mesmo. Então, lá já é uma coisa mais um conceito de bar. Aqui, um conceito mais familiar. E o que você vai me servir hoje aqui? Olha, aqui eu tô vendo que temos uma... Essa aqui é a... Carne seca. E aquela ali? Carne de sol. Sempre confundi carne seca com carne de sol. Por isso que eu perguntei pra ela antes, entendeu? Vou te dar pra você comer a primeira carne seca, então. Então, ótimo. Carne seca. Quero um coraçãozinho também. Eu quero uma linguiçinha. O cheiro dessa carne seca, a cebolada. Olha só, Marcia e Marcelo do Caxambi não fiquem com ciúmes. Mas o cheiro tá delicioso também. Agora, é a prova dos nove. Na verdade, aqui é a prova dos oito. Tá uma delícia. É o quê? Comida nordestina, geralmente, essa coisa da gordura, né? O infarto completo e tal. Por isso que fica boa, assim, né? Não tem quem não goste, né, gente? O aipim, uma carne de sol, uma carne seca, coração de galinha, farofa. Delícia. Arrebentou, arrasou. Delicioso. E se alguém perdeu algum pedacinho dessa receita, algum momento aqui, é só entrar no site, né? Ela não consegue falar porque tá tudo muito bom. Se perdeu algum detalhe, entra no site e acompanhe tudo certinho. Você pode dar seu jeitinho, né? Ela não consegue falar, gente. Ela não consegue falar. Vou mandar um beijo por nós. Beijo. Vamos. Até sábado que vem. Ai, garoto. Sumiu a cachaça, gente. Jogou e bebeu? Você vai ficar comigo aqui? Eu vou. Ah, tá. Gi. Errou. Carne seca. Delicioso. Parou aí, parou aí. Não, não gosta não, gente. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu vou fazer. Eu vou fazer.